Como um sonho É minha vida É o vento que varreu a tempestade É a chuva que molhou minha saudade É minha vida Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, o norte, é o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura Como um pássaro ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Solidão rodando a casa A paixão se apriam asas A saudade é cada vez maior Como um rio que está secando Como o sol se apagando Coração só quer morrer Como um cristal quebrado Eu sou um ministro abandonado Vou viver no fundo e bem Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, o norte, é o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura É minha loucura Como um pássaro ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Solidão rodando a casa A paixão já criou asas A saudade é cada vez maior Como um rio que está secando Como o sol se apagando Coração só quer morrer Como um cristal quebrado O menino abandonado Tô vivendo por viver 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 Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se teve a vida Ficarem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficarem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A roupa queimando de tanto desejo A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer A roupa que eu quero vestir A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficarem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 É amor Tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor Essa vontade de te ver De te abraçar E te amar Mais uma vez Por amor Quantas loucuras Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri De solidão Que saudade Que saudade Que saudade de você A minha vida A minha vida Eu me atrevi a te ver Eu me atrevi a te ver Eu me atrevi a te ver Tudo fora Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer De sofrer De sofrer De perder Felicidade Que saudade Que saudade Que saudade De você Seu amor É o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor É tudo Que eu quero ter Dói demais Te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade Que invade A minha vida Seu amor É o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor É tudo Que eu quero ter Dói demais Te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade Que invade Que invade A minha vida Seu amor É o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor Seu amor É tudo Que eu quero ter Dói demais Te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Que invade Mãe mais É tudo Oh, oh, oh Sempre que me deixo assim, pensando coisas Saio pela noite afora te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que achou assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que achou assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por que achou assim? Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar 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 Meu coração só quer chorar 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 Eu não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Fico tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô acusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Mas eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Se diz, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão não agia assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Você só viveu pra mim Sem razão agia assim Foi durão, foi durão, fui complicado Eu sempre fui o sorriso que te enganou Eu sempre fui o sorriso que te enganou Eu sempre fui o sorriso que te enganou E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que estou Melhor que antes Eu sempre fui o sorriso que te enganou Eu sempre fui o sorriso que te enganou Quite as often as I could have And maybe I didn't treat you Quite as good as I should have If I made you feel second best Girl, I'm sorry I was blind But you were always on my mind You were always on my mind Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Dê-me 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 Eu não tenho te amado Tanto quanto poderia amar Se eu fizer você sentir a segunda vez Vem te ao menos perdoar Você está sempre na minha mente Você está sempre na minha mente Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Vim aqui pra te dizer Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Mordeu aos olhos Olhos de lua Olhos de lua Corpo de fora O prazer Se estou correndo o perigo Não importa Eu não ligo Só ando em você Os seus olhos Os olhos têm o brilho do amor que eu procuro, tem a luz de mil estrelas dentro do meu céu escuro. Uma fonte de carinho, mina de brilhante ouro, onde eu morro no caminho à procura de um tesouro. Nesses olhos de lua, corpo mais quente que o sol, igual um peixe na rede, cair nos seus braços, mordir o anzol. Olhos de lua, ocorre fora o prazer, se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o prazer, se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o prazer, se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o prazer, se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o prazer, se estou correndo o perigo, não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o prazer, se estou correndo o perigo, não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o perigo, não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o perigo, não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o perigo, não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o perigo, não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o perigo, não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o perigo, não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o perigo, não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o perigo, não ligo, só amo você. Olhos de lua, ocorre fora o perigo, não ligo, só amo você. Novamente aqui sozinho, na metade do caminho Estou perdido sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho, como um pai que perde um filho Eu também perdi você, pedaço de mim Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, e você não vem Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, e você não vem Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar E eu a chorar, 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 chorar Não sou eu que amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela Tem outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão Quem dorme ao lado dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Não sou eu Porque amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela Tem outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho Ele com seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão Quem dorme ao lado dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu Dono dos sonhos dela Não sou eu Dono dos sonhos dela Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido que Ele a ame mais do que eu Quem dorme ao lado dela não sou eu Como dos sonhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de pé, meu bem e querer Vem meu céu, meu pão de pé, meu bem e querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você eu não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Ai, 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 esse amor É bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Ai, 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 esse amor é forte mais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Eu tentei encontrar a saída Te tirar de vez da minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão E eu rolo na cama sem sono Mas não tem jeito não 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 Não tem jeito não Não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Mas 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 não tem jeito não Muda de vida Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder Seja comigo O que sou com você Não seja bandida E aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no portão Faz brilho no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você Aqui Engano Dez minutos Sem você Saudade me fez parecer Uma boa O meu corpo O meu corpo Pede o seu Pra ficar Curtinho ao meu E arrancar De mim Essa tristeza Igualzinho a luz E o som Eu vi você Sobre o lençol Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais Não dá mais pra ficar assim Desejos Estudido em mim Há pouco gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora Essa saudade Que está me matando Contigo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejos Continuo te amando Continuo te amando Te amando Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas fanais Te perdi O tempo já passou Eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Eu te amo